Escuta o silêncio do meu peito. É maior do que os panelaços pela cidade. Quando você foi embora e eu cortei o cordão umbilical, ninguém ousou me abraçar. Eu estava sangrando debaixo de uma verdade incontestável, da solidão a qualquer custo. Você ainda é o maior dentre todas as minhas renúncias. E meu coração ainda é, em sua mais densa e pura conexão, seu. Você voltou para casa e eu jantei incertezas com a fome de quem se entrega, mas não tenho o que comer. Escuta o silêncio do meu peito. Hoje ninguém dorme aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.